Cristiano Ronaldo voltou hoje a treinar sem limitações com a restande seleção portuguesa. Uma boa notícia para toda a equipa. No último treino tirou as dúvidas que toda a gente, todo mundo tinha. Penso que com esse treino demonstrou que está para ajudar a equipa e está toda a gente contente com isso. E esperemos que continue assim, sem sobressaltos, com a reintegração dele na equipa. E penso que foi o melhor que poderia ter acontecido nos últimos dias. Apesar de ter estado vários meses de fora por lesão, Vierinha nunca deixou de sonhar com a presença no Mundial. Desde o momento que eu tive a oportunidade de entregar este grupo na fase de qualificação. Claro que é sempre um golpe duro a lesão que eu tive. Mas tinha tempo, sabia que tinha tempo, estipulado que eram seis meses para voltar à competição. Claro que o sonho de estar na seleção e o sonho de representar Portugal no Mundial esteve sempre presente. Presente no treino esteve o presidente dos New York Jets, que ofereceu um capacete da equipa a Fernando Gomes. Portugal treina na segunda-feira pela última vez nos Estados Unidos. Um dia antes do encontro com a Irlanda, o último antes do arranque do Mundial.